No oferecimento Ban de Eleições, Hospital de Olhos Veloso, a credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Faculdade Sapiens, evoluindo com a educação. Rede Hospitalar Samar, a maior e mais completa do Estado. Muito bem, tudo que acontece com relação às eleições deste ano, a nossa equipe está sempre atenta, de olho, para informar a população de forma coerente. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia recebeu os primeiros requerimentos de registro de candidaturas para as eleições deste ano. O primeiro registro foi enviado pelo Partido Social Cristão, o PSC, que apresentou 25 candidatos ao cargo de deputado estadual e nove para o cargo de deputado federal. O prazo final para os partidos políticos, federações e coligações apresentarem seus candidatos é até o dia 15 de agosto. Os pedidos de registro de candidaturas, candidatos e candidatas, devem ser formalizados por meio do sistema CANDEX. Está disponível no site do TSE, através do Mecanismo Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral. Lembrando que os respectivos pedidos de registro devem ser apresentados à Justiça Eleitoral às 19 horas, prazo limite, 19 horas, do dia 15 de agosto. As cidadãs e cidadãos podem acompanhar os pedidos de candidatos por meio de consulta pública, no endereço divulgado aqui agora para você. Estamos com ele no ar? É importante você ter o conhecimento deste website, porque aqui você acompanha, inclusive, o que está gastando cada candidato, cada partido eleitoral na campanha deste ano. É muito interessante esta plataforma, você vai acompanhar país, região, estado por estado, município por município. É o divulga-candicontas. divulga-candicontas.tse.jus.br Divulga, vai direto lá para a plataforma, que dá mais transparência para a aplicabilidade dos recursos. Você pode, então, acompanhar os pedidos através desta parte aqui, que está sendo apresentado. Enfim, fique atento, porque tudo que acontece nas eleições passa por aqui na tela da Band pra você, tá bom?